Estávamos vivendo nossas vidas, nossa rotina, quando de repente, tudo parou. Ficamos impossibilitados de fazer algo tão comum como um passeio no centro da nossa cidade. De uma hora para outra, tivemos que aprender a respeitar os limites impostos pela pandemia que assolou o mundo. O distanciamento social fez com que o comércio fosse fechado, eventos fossem cancelados e fez você se afastar daquilo que mais gostamos de fazer, estar no estádio Heriberto Ilse. Como explicar a vontade de torcer por esse clube, a saudade de sentir o majestoso pulsando e como explicar a falta que você, torcedor carvoeiro, faz na arquibangada. Mas inexplicável mesmo é que no meu momento mais difícil e sem podermos estar perto, você não me abandonou. Ainda temos muitos desafios pela frente e um deles será conviver com a dor de saber que nem todos estarão de volta. Uma certeza nós temos. Jamais esqueceremos daqueles que hoje vibram lá de cima. Por todo o amor e por todo esse tempo que você esteve comigo, o mínimo que posso fazer é te agradecer. E isso estará eternizado com o terceiro uniforme do Criciúme Esporte Clube. Seu nome estará estampado, escudo no lado esquerdo do peito e a certeza da minha eterna gratidão a você, torcida carvoeira. Seu nome estará estampado, escudo no lado esquerdo do Criciúme Esporte Clube. Seu nome estará estampado, escudo no lado esquerdo do Criciúme Esporte Clube. Seu nome estará estampado, escudo no lado esquerdo do Criciúme Esporte Clube. Obrigado.